Mário Cardoso e meu amigo Juan Marino Armando, vamos ver que novidade tem, vamos lá. O Tô Chegando foi bisbilhotar o lançamento do livro da cantora Sula Miranda. A rainha dos caminhoneiros, é? Muito bonita a Sula Miranda, né? Que deu uma virada em sua vida. Confira o Tô Chegando com Mário Cardoso e João Marinho, diretamente de São Paulo, com mais uma reportagem exclusiva da Difusora, que tem 4 milhões de telespectadores, só lá na Baixada Santista. Rapaz, esses repórteres são fenomenais. Sula Miranda, a minha rainha, vamos ver o que ela tá fazendo agora. Joga lá. Chegando a estremecer, quando você me toca, mesmo sem querer, você tem um charme. Tô Chegando, tô Chegando, Zé Cirilo. Estamos aqui no lançamento do livro da Sula Miranda, rainha dos caminhoneiros. E agora, olha, serva de Deus. Que maravilha, Sula. Prazer te conhecer pessoalmente, uma simpatia de pessoa, viu? Bom, Mário, que bom estar com você. Quero, antes de tudo, antes de começar, mandar um beijo pro Zé Cirilo, querido, pro Canon, né? E que bom que a gente tá aqui, podendo bater esse papo, colocar o assunto em dia, e falar realmente desse momento, que é um momento especial na minha vida, esse ano, com o lançamento desse livro. Que maravilha. Então, quer dizer, aqui você conta toda a sua história, é a sua biografia. Sim, eu tô completando esse ano, né, 30 anos de carreira. Eu até brinco, eu falo, não, eu não falo de carreira, eu falo de estrada. Sim. Porque a minha história tá ligada a isso, ao título da rainha dos caminhoneiros. E, então, é a minha biografia, aqui conta a história. Esses dias até saiu uma matéria que eu gostei muito, né, falando assim, falando da Sueli, que sou eu, né, e da Sula, que mistura a vida, começa no momento zero com a história da Sueli, onde eu fui desenganada por 40 médicos com 20 dias de vida, né, então a história começa assim, pra quem tem curiosidade, depois tem que ler. É, não pode ficar contando tudo, né? Não pode contar tudo, mas que é bastante interessante o quê, né? Eu compartilho aqui as minhas histórias pessoais, as minhas histórias também, que a mídia conhece, as dificuldades, as lutas, as vitórias, né, por quê? Porque eu acredito que histórias de vida transformam vidas, né, você, a gente compartilhando, você me contando a sua história, com certeza vou aprender muito com você, né, e você também vai aprender com as minhas, eu acho que a Bíblia, só que com isso eu faço um contraponto com passagens bíblicas, né, por quê? Porque a Bíblia é a história de muitas pessoas, é a história de Davi, é a história de José, e nós aprendemos com todas essas histórias, e hoje não é diferente, né, eu hoje, que sou uma serva realmente de Deus, quero poder acrescentar na vida das pessoas, pra que com as minhas experiências elas possam, quantas não vão se identificar em vários momentos aqui, né, e que isso pode tocar essas pessoas, pra que elas consigam ver, às vezes, a dificuldade que elas estão passando com outros olhos e tenham mais força pra enfrentar. Maravilha, parabéns pelo seu trabalho, pela mulher que você é, pelo que você passa pras pessoas, a sua energia é muito grande, eu tô aqui do lado, eu tô sentindo, entende? E parabéns pelo seu livro, olha, De Rainha à Serva de Deus, Sula Miranda, isso é fantástico, é fantástico, você tem que ler esse livro, e você vai se identificar com certeza. Eu tô chegando, Zé Cirilo, continuamos aqui, ó, no lançamento do livro da nossa querida Sula Miranda, olha aqui, ó, De Rainha à Serva de Deus. Maravilha, e quem tá aqui, não poderia faltar? Rita Cádio lá, que... Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo bom, Zé Cirilo? Beijo, vida. Keno, ó, final do ano, eu tô aí, eu vou exigir que você me veja, e que você dê um beijinho aqui. Tá legal, Keno? Beijo, vida. Beijo, tchau, Zé. Tô chegando, tô chegando, Zé Cirilo, estamos aqui, ó, com a Rainha na Noite, Lilian Gonçalves, em mais um evento, e uma das suas casas, aliás, é essa casinha especial, né, a loja da Calçada da Fama, que tem tudo, coisas maravilhosas, lindíssimas, e hoje em especial no lançamento da nossa querida, né, o livro da nossa querida Sula Miranda, né, Lilian? Mas é gostoso. Mas hoje, Mari, eu tô aqui muito feliz com esse lançamento, o lançamento da Sula Miranda, é um livro da história da vida dela, você vê, Lilian Gonçalves não para, não para e não para, que nem diz o Marquinhos Moura, não para, não para e não para. Ha, ha, ha! Olha, isso é que faz com que o nosso trabalho na Difusora tenha um alcance mundial Isso aqui é a verdade